Rio! Tudo bem? Voltei, cara, com mais um vídeo aqui pra esse canal. E o vídeo de hoje é vídeo de quê? Unboxing! Ah! Se vocês estiverem ouvindo um barulho lá fora, é a máquina da minha vizinha. Coleco, o vídeo de hoje eu estou, assim, muito ansioso, muito feliz. É a primeira vez que eu compro alguma coisa, assim, pra investir no canal, eu acho. Além de celular. E eu estava precisando muito comprar essa ring light, porque além de ser uma ring light, vem também com tripé, cara. O tripé faz muita diferença, quem grava vídeo sabe. Então eu também vou pegar na minha cara preta e investir no canal. Paguei R$159,00. Achei baratinho no Mercado Livre. E vou mostrar pra vocês o que é que vem dentro da caixa. Vou montar e vou fazer o teste, apesar que eu já estou usando aqui agora. Se tiver uma bagunça aqui atrás, tudo releva, mas é porque eu perdi o começo desse vídeo. Então eu vim gravar aqui de novo rapidinho. Tá bom? Então é isso. Chega de barababar. Chega de rolar no começo desse vídeo. Vamos começar esse unboxing agora. Então essa é a caixa, ó, que chegou no Mercado Livre. Aí eu vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês, ó. Veio essa caixa aqui. Com o tripé. O tripé, ele tem 1,20m. Ó. Tripode, na verdade, né? Aí vieram esse adaptador aqui de celular. Essa pecinha aqui. Que é tipo um tripézinho. Um... Eu não sei o nome disso, cara. De pau de selfie. Sei lá. E esse adaptador aqui, ó. Que ele tem esse mecanismo. E aí ele gira 360 graus. Você abre aqui, ó. Desrosqueia aqui. E aí ele gira, ó. Aí rosqueia e aí pra travar. Aqui é a caixa da Ring Light. Ó. Vem assim. Vou abrir pra vocês. Ela é assim. Acho que são 26cm. Vem com fio. Aqui é o controle, né? De liga, desliga. Pra diminuir, aumentar e pra trocar a cor da luz. Então, não me engano, são três cores. Branca, amarela e natural. Alguma coisa assim. É USB. Então tem que colocar aqui a caixinha de ligar na tomada. Não vem. Aí tudo bem. Agora eu vou abrir aqui o tripé. O tripé vem com esse saquinho aqui, ó. Muito bonitinho. Pra você guardar. Vou abrir. E ele é assim, ó. É um material até que razoavelmente bom, né? Pelo preço. E eu achei muito legal que ele tem esse negócio aqui, ó. Que é tipo uma... Pra você ver se ele tá reto ou torto, sabe? Esqueci o nome. Não é trena. Esqueci. Mas eu não sei olhar isso aqui, não. Agora eu vou montar tudo. Ó, pra abrir o pé, é só... Tô aprendendo, hein? Nossa, cara. Eu tô real oficial com tremedeira. Ansioso. Aí tem que fechar aqui, ó. Pra ele não voltar. Mas eu tô com medo de quebrar, porque... Eu sou uma jamanta. Nossa, cara. Vai ficar... Olha que legal. Não sei se nem colocar... Se vocês verem a gambiarra que tá aqui atrás, eu vou mostrar pra vocês antes de terminar esse vídeo. Não me deixem esquecer. Eu peguei a caixa de ração do Scooby, peguei uma madeira, tem um espelho, tem a iluminação gambiarra. Aí abre ele assim, ó. Ele abre e fecha. Aqui, ó. Pra regular, sabe? Ai, gente. É tudo na base das travinhas, ó. Ai, que sabiagem. Gente, Scooby, não para de peidar. Credo, Scooby. Que nojo. Deixa eu fechar tudo aqui. Ih, tá meio bambu. Será que aguenta? Eu acho que aguenta. Acho que ele aguenta no máximo a câmera... Ai, gente. Não sei não, hein. Se fosse uma câmera pesada, acho que não vai aguentar, não. Por isso que eu acho que o tripé é pra celular. Ainda bem que a minha câmera é meio pesadinha, não sei. Agora eu vou voltar esses negócios aqui. Não vou ficar gravando, senão o vídeo vai ficar imenso. Nossa, esse negócio aqui, ó. Ele fecha, porque ele roda 380 graus, ó. Caraca, que legal. Só preciso aprender a montar. Pronto, cara. Ai, tô me tremendo. Não sei porquê. Ó, montei. Acho que é fome. Montei ele. Eu acho que esse é o tamanho máximo, 1,20m. Ó, a perninha dele, ó. Não sei, gente. Pra mim ela tá meio arreganhada demais, não tá? Não sei se eu abri demais aqui, ó. Enfim. Mas, ó. Compre o que promete, que é um tripé pra celular de ring light. Aí, qual que era a minha dúvida? Se aqui, ó, no meio, eu podia colocar a minha câmera que eu gravo, que é essa daqui, ó. Porque eu sei que tem uns que tem um suporte aqui, ó. Essa não tem. Quer dizer, até acho que se você deixar ela bem empinadinha, assim, bem reta, dá pra deixar aqui em cima, ó. Eu acho. Depende... Não, não dá. Acho que dá. Tira esse negócio preto, seu suporte preto, e deixa ela aqui em cima. Dá sim, ó. Peraí que eu vou fazer o teste, que eu não gosto desse negócio de dar, não dá. Peraí. Ó, não dá. Ela não fica parada aqui em cima. Eu sei que tem tripé mais caro, que ele tem um suporte aqui, ó. Você pode colocar... Aí você faz uma gambiarra. Se você fizer uma gambiarra, dá, cara. Aí você coloca a câmera. Se sua câmera for assim, ó. A minha não dá. Eu posso tentar comprar um adaptador e colocar ela aqui, que funciona. Mas não precisa, porque eu já tenho aquele outro adaptador, que eu vou montar e vou colocar ela pra vocês verem. Cara, olha aí, ó. Minha maior preocupação era onde eu ia colocar a câmera, entendeu? Porque eu queria já aproveitar o tripé e a ring light. Então, ó, vem esse tripé aqui, esse suporte aqui de celular. Aí ele, ó, roube certinho a minha câmera, que a minha câmera é dessas assim, ó. Aí dá pra colocar também o celular aqui, ó. Ó, coloquei o celular. Agora vamos fazer os testes. Acho que é fome. O bom é que é tudo regulável, ó. Ele vira, ele sobe, ele desce. Ele quica, rebola. Só que eu tô com medo desse tripé aqui de ganhar as pernas. Mas não tem problema. Depois eu posso comprar o mais reforçado, que é essa parte aqui, ó. Ela enroça em qualquer tipo de tripé. Agora eu vou fazer o teste com o celular e depois com a câmera, tá? Como que funciona. Pera aí. Estão prontos? Bom, desliguei todas as luzes aqui, ó. Desliguei a minha luz fake. Desliguei a minha luz daqui do teto. E vamos fazer o teste. Tô ansioso. Tô com medo desse negócio pifar. Explodir na minha cara. Não vai dar pra mostrar, mas tem uma luzinha acesa aqui, ó. Fica azul quando liga na tomada. Aí. Dá pra ver? Isso, deu. Vamos lá. Aí tem o botão de on e off. Um, dois, três. Meu Deus. Tá gravando isso, cara. Ah, meu Deus. É muito clara, olha. Só que tá desregulado aqui o celular. Pera aí. Aí tem o botão de menos. E vai diminuindo. Botão de mais. E vai aumentando. Meu Deus! E tem um botão. São duas flechinhas assim, sabe? Vou apertar pra ver o que é que é. Acho que é pra mudar da luz branca pra luz amarela. Um, dois, três e... Olha a luz amarela, cara. Será que tem outra luz? Não, são só duas, né? Três. Amarela, branca e meio termo. Eu tô enxergando assim mais ou menos. Não dá pra ver direito. Mas acho que a mais eu gostar é a branca. Pra tirar foto. E acho que pra gravar. Essa. Cara, eu tô passada. Eu estou passado. E aí ela tá no máximo. E ela vai reduzindo, ó. De acordo com... Não tá reduzindo. De acordo com a claridade, ó. Você vai regulando, entendeu? Ó. Eu estou em love. Cara, eu tô apaixonado pelo meu tripé, pela minha ring light. Agora eu vou fazer o teste com a câmera. Porque a minha maior dúvida era essa, né? Porque eu não tenho câmera profissional. Eu tenho essa câmera aqui, Samsung. Que, sabe? Ela é boa. Eu tenho a iluminação certa. Ela fica... A gravação fica boa. A maioria dos meus vídeos eu gravo com ela. Porque é mais fácil. Porque eu tenho esse tripézinho aqui, ó. Eu coloco em cima da garrafa. E agora eu posso colocar... Vou colocar aqui. Vou botar... Não vou botar na minha garrafa, né? Porque ela começou comigo. Mas eu tô emocionado. Tô até arrepiado. Ai, que palhaçada, né? Quem vê, você vai falar assim... Ai, meu Deus. Que besteira. Mas pra mim é muita coisa. Meu Deus do céu. Tô apaixonado. Será que essa lâmpada queimou? Ai. Bate na madeira. Então é isso, cara. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido esclarecedor pra alguém. Assim como eu também estava na dúvida. É difícil, né? Comprar esse tipo de coisa. Porque é um investimento mesmo. Ainda mais a gente que não tem tanto dinheiro, assim, pra poder investir. Espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo pra vocês. Ah, uma coisa que eu tirei de conclusão dessa luz aí, cara. Ela mostra todas as imperfeições. Agora eu vou ter que dar de maquiagem. Porque, ó. Minha olheira tá gritando nesse vídeo agora que eu vi. Todas as informações desse produto vai ficar aqui no box de informações. Não esquece de deixar o like nesse vídeo pra me ajudar na divulgação do meu trabalho. Se inscreve no canal se tu não for inscrito ainda. Primeira vez que tá vendo esse pretinho aqui, já se inscreve no botão inscrever-se. É isso, gente. Muito obrigado por me acertar aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Agora com luz nova. Tchau! E aí Tchau, tchau.